Eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero dizer, nem quero acreditar, que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber, o que eu ouvi de errado, e o meu erro foi crer, que estar ao seu lado bastaria. A seu Deus era tudo o que eu queria, eu dizia ao seu nome, não me abandone, mesmo querendo. Eu não vou me enganar, eu conheço seus passos, eu vejo seus erros, não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber, o que eu ouvi de errado, e o meu erro foi crer, que estar ao seu lado bastaria. A meu Deus era tudo o que eu queria, eu dizia ao seu nome, não me abandone. Não me abandone jamais, não me abandone jamais. Não me abandone jamais, não me abandone jamais.